salve galera tudo certo tudo beleza com você sejam bem vindos a mais um vídeo olha só a realidade que eu vou apresentar para vocês hoje é um rádio boombox da sony modelo cfd 570 megabase esse é um aparelhinho que está em ótimo estado de conservação adquirir de um único dono próximo à minha cidade funcionando cd e rádio tanner a mfm a sua serigrafia embora tenha mais de 30 anos de fabricação está em ótimo estado de conservação então estou muito feliz porque esse é um aparelhinho muito difícil de conseguir importado eu não cheguei a pegar essa época dos rádios boombox mas a galera que contava como é que era um símbolo da cultura hip hop galera a sua origem não estava ligada diretamente ao hip hop né porque ele começou com os punks nos anos 70 mas foi nos anos 80 que ele estourou né popularizou aí nos subúrbios de nova york que a galera fazia música com ele levava ele para a rua né porque ele funcionava a pilha e tinha entrada para microfone né então era muito comum era moda se ver esses boombox aí nos ombros né carregados aí na rua então muito legal isso né muito legal é compartilhar compartilhar essa história aí com vocês né sobre os rádios boombox hoje em dia tem bastante colecionadores aí que colecionam somente esses modelos né de boombox então vou falar um pouquinho dele galera e depois vou testá-lo aí para vocês verem como é que é esse aparelho né acho muito lindo esses dois visores que ele tem né um visor aí voltado mais para a parte do cd timer e hora né e outro visor aqui para a rádio turner então temos as informações em dois visores né é um aparelho aí que possui leitor para um cd aqui na parte superior possui dois decks o a de reprodução e o b de reprodução e gravação então ambos analógicos né são aparelho aí que foi lançado em 1993 né então são com os tapes analógicos a mecânica mais fácil aí de consertar né galera então falando um pouquinho mais sobre ele né ele tem essa alça aqui na parte de cima ó tem um detalhezinho aqui da sony ó então aqui a galera pegava né e saia para a rua curtir os aparelhinhos né fazer música ele tem também as caixinhas acústicas aqui que são removíveis né elas só são encaixadas aqui na parte do meio né então para remover só puxa elas para cima né e consegue retirar as caixinhas para espalhar aí pelo ambiente muito bala galera esse aí vai ficar na coleção vai continuando continuando então ele foi fabricado no japão né em 1993 mais precisamente em setembro de 1993 ele tem a potência de 2,5 watts por canal total totalizando aí 5 watts rms a 3,2 ohms com 10 por cento de thd a resposta de frequência dele é de 150 hertz a 10 kilo hertz e o consumo de energia é de 25 watts ele pesa 9,4 quilos com as pilhas colocadas né colocadas né ou seja ele não é muito pesado já justamente para o pessoal levar na rua né curtiu o aparelho um pouco então bem tranquilo de carregá-lo ele é 120 volts né japonês ou ele utiliza 10 pilhas tamanho D na parte traseira tem a tampinha que eu vou mostrar para vocês as caixinhas acústicas aqui o alto-falantezinha de duplo cone de 4 polegadas uma via falante full range galera que trabalha a 3,2 ohms muito legal tem uma qualidade muito boa não tem potência né galera porque é um aparelho aí que está mais aí voltado para qualidade né e também aí fazer músicas então ele tem essa escrita em mega base né galera mas para década dele né de 90 tinha uma potência muito boa né claro que se a gente comparar com os aparelhinhos de hoje né dá muita diferença vou mostrar a parte de trás aí das conexões dele e olha só as caixinhas são todas de plástico ele possui aqui a antena né essa antena aqui ela é telescópica né a gente pode levantar ela muito grande essa antena aqui ele tem uma recepção muito boa de emissora de rádio mesmo com ela baixada aqui galera então pega uma rádio do lado da outra que a parte de trás aqui tem a tampa das pilhas ó onde vai as 10 pilhas tamanho D aqui tem uma chavezinha aqui FM sense né para gente mudar aqui conforme a sensibilidade da rádio né dá uma melhorada às vezes dá uma piorada né então eu deixei como veio aqui aqui ele tem a entradinha para microfone ó e aqui tem mais uma chavezinha e ss isso aqui é para diminuir o nível de ruído da rádio então ele tem poucos recursos e normal da época né aqui são as conexões das caixinhas ó esquerda e direita que trabalham aí a 3,2 ohms aqui temos a o cabo de energia removível ó então essa é a parte de trás do boombox olha só galera não dá nem um chiadinho aqui no potenciômetro quando mexe o rádio aí que está muito bem conservado como falei mostrando algumas funções aqui dos botões aqui no lado esquerdo a gente tem aqui a a gente vai colocar os números a das faixas né do CD do 1 até o zero aqui se a gente quiser colocar a faixa 10 ou 11 a gente aperta aqui o mais 10 com o número que vai acompanhar a faixa né no caso 11 a gente aperta aqui o 10 e o número 1 aqui ele vai para a faixa 11 direto aqui temos a teclinha display ó que vai mudar ali ó ó ó mudando o tempo muito legal aqui temos a gente a retroceder a música ou avançar a música aqui a gente a retrocede faixa avança a faixa né aqui temos o botão de programa para limpar o programa ou editar auto space isso aqui é muito utilizado quando a gente vai gravar do CD para a fita a gente aperta que auto space ele vai dar um intervalinho de 4 segundos né entre as faixas que é a função repete ou aleatório repete uma faixa ou repetir aleatório né aqui show foi o programa que ele vai tocar as músicas aleatoriamente e sleep né função dormir e aqui stand by a gente deixa ativado que caso a gente queira programar o timer aqui para ele ligar né e aqui a gente vê a hora apertando lá aparece a hora aqui a tecla power desliga e liga o aparelho aqui tem uma saída para fone de ouvido e aqui é o sensor do controle remoto que não acompanhou o aparelho infelizmente eu o antigo dono não achou né para entregar o controle mas caso ele achar ele vai me avisar aqui tem a chavezinha das funções CD, tuner, dubbing e tape aqui temos o equalizador dele né frequências baixas, frequências médias e frequências altas aqui temos o botão de play, pause e stop do CD aqui a gente muda da rádio AM para FM e aqui a gente procura, sintoniza as rádios aqui tem os números das emissoras da rádio tuner então aqui é os números da rádio e aqui é os números do CD separados e quando a gente quer memorizar alguma rádio né a gente segura a tecla aqui de memória e aperta o número junto ao mesmo tempo então muito bacana vou abrir aqui os tapes isso tá bem limpo aí, os tapes aí não foram feitos em limpeza nada então vamos curtir um pouquinho do aparelho regulando o grave regulando os médios e os altos e os altos volta pra mim volta pra mim volta pra mim volta essa dor que não tem fim me aprenda mas quero sentir de novo nossa galera ele tem uma qualidade muito boa nos agudos embora não utiliza tweeters né somente os full range aqui bom galera é isso aí rádio boombox apresentado qualquer dúvida aí deixe nos comentários e até o próximo vídeo valeu abraço e aí é e e e e e Obrigado.